Música É a história da tempestade do Shakespeare vista pelo ângulo do oprimido, pelo olhar do Caliban. É um texto que faz uma reflexão crítica sobre o colonialismo europeu e o neocolonialismo dos Estados Unidos na América. Música Isso é uma atividade importantíssima, a questão da democratização do acesso à arte, que o Ainoise Aquitravés se junta ao palco giratório nesse momento, realizando esse espetáculo Caliban, a tempestade de Augusto Boal. Música 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 Música